Tá bonita, com a cara de bandida? Olha o pau quebrado, vai aí, tá boa! Vai deitar, caladinho! Não encroça minha mulher não, dali. Ninguém, tem que deitar mesmo, os dois. Ai ai, obrigada, por me proteger, enquanto eu estava morta. Morta não, parada. Ou tem cara aqui? Tá aqui, ó. Ai, 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 o famoso 3K, aquele beijo que dá um abraço que deu com o dedo e vai de beijo. Amor, vem aqui. Me dá um beijo. Você tá estressada? Então não conversa comigo também não, vai embora. Não, não, volta aqui, volta aqui. Não, não vou conversar com você não. Ai, eu vou te dar um tiro. Atira aí, você vai gastar a bala. Eu acho que a gente vai. Eu tô falando pra você me liderar. Não, eu não quero liderar nenhum. Você vai me liderar sim, senhora. Sim, senhora não. Você tá me liderando, falando que eu vou te liderar. Vamos ver. Vamos ver onde vai fechar o negócio. Ah, então você é uma braba analista de sistemas. Ah, não é que você é chato, cara. Vamos na tirolesa? Vamos na tirolesa, eu tô te seguindo. Vou diga onde você vai. Mas... É, vamos. Vai. Ah, e aí? E agora? Nós vamos pra onde? Não sei, tá bom? Por que você tá braço aí? Porque você é chato. Eu quero coisas pra pegar, porque não tem. Ué, tem eu. Para de me seguir. Não. Por que não? Porque é você que tá me liderando. Lógico que não. Ó lá, ó, na direitinha ali, ó. Vai ser bala, tá atirando e... Ó, um carro, tem um carro, tem um carro. Vou entrar pra dentro da casa. Calma. Calma. O cara tá descendo lá, lá atrás, não. Ele vai lá naquele jogo. Eu vou, eu vou dar bala dele. Aí, cadê? Vai, vai. Toma o carro e vai morrer também. Cadê? Olha, ele tá... Ah! Ai, acabou. Ai! 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 Fica lá embaixo, você vê, né? Fecha aqui no... Eu vou morrer se eu não entrar aqui. É isso mesmo que eu falei pra você fazer. O cara tá aqui. Cuidado. Ele tá em volta da casa, tá? Mata ele. Amanda aqui atrás. Amanda entrou. E Amanda, mata, 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 mata. Me cura agora. Cadê você? Olha aqui na sua frente. Tem cara na... Na árvore. Ali, ó. Tá vindo aqui. Eu vivo. Espera. Errou! Nossa! Nós saiu vivo disso. Caramba, puxei capa. Ganhou uma. Agora que eu fui ver. Muito fácil. Você matou todo mundo. Carregou nós. A braba. Que braba. Que que você tem a dizer? Nada. Eu fiquei morta a metade da partida. Matei uma pessoa. Não. Você matou mais. Eu matei uma pessoa. O que importa é a força de vontade, entendeu? O que importa é a força de vontade. Vai. Eu vou morrer. Fecha atrás da parede. Atrás da parede. Tem outro na esquerda. Fica atrás do negócio. Você tá abrindo, o cara vai cair em você. Começa a curar. Fecha aí atrás. Começa a curar. Se você abrir, você vai morrer. Você tá com um pouco de vida. Tá atirando na parede. Tá atirando na parede. Para. Presta atenção. Acalma. Fica atrás da parede. Começa a se curar. Você tá com um pouco de vida. Aí. Já não ficou atrás da parede. Rala. Que desculpa. Eu acho que faltou. Puxei demorado mas puxei Tem que estar aqui Olha lá Onde? Pera que lá, vamo lá Eu não vi onde, não Não sei, me sente aqui Recebeu um tiro Aqui Tá, deu certo Pera aí que eu tenho que usar um negócio aqui Vou ver Tá longe Mas você clicou no mapa O cara aqui Boa mano Nossa, o cara tava com 50 mil granadas ali Conseguiu matar ele Tem dois aqui, três não é o seguinte Ali ó Deixa eu pegar o tesouro comigo Calma, tem um cara ali, não dá pra... Matei Matei Três, só que acho que tem outro Vai lá no tesouro Muito cuidado Vamo embora Vamo embora? Vamo embora? Já quei Não O que que é que é isso? Vamo embora Vamo embora Ai! Ai! Ui! Até levei a mão na boca aqui Do susto que eu dei nesse... Nossa! Que bala bonita Foi assim ó Cirúrgica Foi calculada Ah mano, o que você tem a dizer sobre essa bala? Achei chiquíssimo Então ó, vira aqui pra mim Oi Dá um beijo Pronto, acho que eu não mande Pronto Ali, ali, ali ó Coordenada Ali, você já viu né? Não Coordenada Porfa... Ah, boa Amanha do céu Se eu dependesse Se você for me falar onde estava É que eu não... Eu não percebi Eu percebi Eu tomei dar uma tocha Eu não sabia onde ela estava Tem um cara vindo Errou! 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 Vem aqui comigo Vamo lá Vá pra que caminhão ali ó Vem por baixo Fica muito longe de mim não Lá em cima ó Achei Lá no S.E. 120 Para com essa porra aí! E... Do galera do YouTube Pede like aí Tem que pedir like Se não pedir like Pelo não dá Gente... Se inscreva no canal Dá like Compartilhe Obrigada É isso aí É isso aí Sem... Se não fizer isso você... Não vai... Não... Eles não são nada É verdade Se não fizer isso você nunca vai achar um do pra você no Free Fire Viu? Exatamente Viu? Poucas... Poucas né Mandinha? Não tem problema se você não fizer isso Mas faça Obrigada Tem problema sim Aquele beijo Dá uma olhada nas lives Na Twitch Vai ter um link aí na descrição também Viu galera Coloca a gente lá Entra no nosso Discord Interage com a gente Blá 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 Fiquem com Deus Beijos 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 Tchau Tchau